Boa noite. Boa noite. Um vídeo se torna o epicentro da tensão política em Brasília. Por ordem do ministro do STF, Celso de Mello, a gravação de uma reunião do presidente Bolsonaro com ministros é exibida a investigadores, procuradores e para o ex-ministro Sérgio Moro. Moro tinha dito que a reunião mostraria a tentativa de Bolsonaro de interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Pessoas que assistiram ao vídeo afirmam que o presidente se exaltou na reunião. Que usou um palavrão ao dizer que... O diretor-geral da PN... O conteúdo do vídeo... Boa noite. Boa noite. Um vídeo se torna o epicentro da tensão política em Brasília. Por ordem do ministro do STF, Celso de Mello, a gravação de uma reunião do presidente Bolsonaro com ministros é exibida a investigadores, procuradores e para o ex-ministro Sérgio Moro. Moro tinha dito que a reunião mostraria a tentativa de Bolsonaro de interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Pessoas que assistiram ao vídeo afirmam que o presidente se exaltou na reunião. Que usou um palavrão ao dizer que queria troca na PF do Rio porque não iria esperar que a família dele fosse prejudicada. E que se não houvesse essa mudança, trocaria o diretor-geral da PF e o próprio ministro da Justiça. A divulgação sobre o conteúdo do vídeo provoca a reação do presidente. Bolsonaro diz que a preocupação dele era com a segurança da família e não com investigações. Mas a segurança da família não é feita nem pelo ministro da Justiça nem pela PF. É pelo Gabinete de Segurança Institucional. O coronavírus enluta mais 881 famílias brasileiras. O país conta oficialmente 12.400 mortos. Nove hospitais públicos de São Paulo têm UTIs praticamente lotadas. A ocupação de leitos no limite põe outras capitais em alerta. E o mundo presta homenagens a uma categoria profissional fundamental na pandemia. Neste Dia Internacional dos Enfermeiros, o Jornal Nacional está começando. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri